Oi, oi meus amores! Cheguem chegando, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal da Letty! Ark Mega Dinos, estourado aqui no canal, sei que vocês estão gostando e você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, junte-se a nós, vamos fazer parte da família do canal da Letty e hoje estou aqui no episódio 23 do Ark Mega Dinos, já deixa o like aí se vocês estão gostando e hoje eu tenho muitas novidades para trazer para vocês até o final do vídeo, mas antes, já sabe o que fazer, né? É simples! Enquanto vocês aí estão se inscrevendo no canal, eu vou beber um pouquinho de água. Se inscreveram? Não? Vai, galera, se inscreve, não perca tempo não, ajuda a Letty! Vamos chegar aí à marca dos 200 mil inscritos! Logo, logo, sairemos muito mais! A nossa família está crescendo! Obrigada a todos vocês que estão me ajudando a crescer cada vez mais! Se não fossem vocês, galera, com certeza não iria estar aqui hoje! Realmente! Mas hoje a invenção da Letty vai ter! Claro que eu sei que vocês gostam, não sei se vai dar bom, mas até agora ainda não explodiu o Ark! Então, roda a vinheta e vamos comigo! Eba! Mais um vídeo legal! Hoje eu vou mostrar para vocês quem está crescendo! Os três filhotes Bionics Dragões! Ai, que tudo! Isso mesmo! Eles estão chegando na fase da adolescência! Estão aqui! O nível deles está crescendo! Esse nível desse aqui está 675! Eu não entendi o porquê! Mas foi ele que no episódio anterior estava cheio de carne no inventário! Ah! Agora eu entendi! Não sei se foi isso, mas eu confesso que agora estou cuidando direitinho deles, galera! Porque um deles morreram no episódio anterior e infelizmente no final do vídeo do episódio 22, que está aí o link na playlist, na descrição, confira! Você que ainda não conferiu que está muito top! A mamãe dragão Bionic, ela está doente! Mas aí a galera deixou nos comentários! Leti! Essa doença não é nada de grave não! É porque você colocou o grifo na pokebola, tirou e depois colocou ela! Aí fez com que ela ficasse doente! Mas dê estimulante para ela! Vocês me ajudaram! Então, é isso que eu vou fazer! Vamos lá fora para ver como é que está a situação da mamãe dragão Bionic, galera! Porque até o episódio anterior, ela estava muito mal, não sabia o que fazer, mas você aí de casa está me ajudando! Você falou, Leti, é normal! Não fique preocupado! Olha ela ali, galera! Olha ela ali! Ela está caindo e levantando! Eu vou tentar dar estimulante para ela, galera, para ver se ela consegue reagir! Calma, minha filha! Calma, minha filha! Vamos lá! Toma aqui estimulante! Eu consegui um pouco de estimulante! E o nível dela está 600! Vamos ver se ela vai tomar! Ai, galera, será que eu preciso esperar um pouquinho para ver se ela vai ter alguma reação boa? Eu dei estimulante! Vocês comentaram aí, eu vi! Então, eu falei, pronto! Então, a galera está me ajudando! Enquanto ela toma o estimulante, vamos ficar aqui nas vibrações positivas para que ela sobrevive e não morra! E olha quem está aqui, galera! O gigantão King e Titã! Vocês lembram dessa mega evolução? Não! Caraca, vocês gostaram muito! Muito obrigada aí por terem gostado! É as invenções da Leti! Só tem aonde? No canal da Leti! Muito top! Você sabe, quem copia aí é só cópia, né? Porque aqui é original! Então, já deixa aí embaixo nos comentários! Hashtag Leti! Você é inteligente! Porque eu sei que eu sou inteligente! E vamos lá! Sem mais delongas! Eu estou ouvindo um barulho desde cedo ao redor da minha base! Eu não faço ideia, não sei o que é, mas eu vou à procura! Pô, cara! De novo, cara! Eu não vou sozinha, né? É claro! Vou logo botar aqui a minha arma... Eu estou sem munição! Vou recarregar a minha arma e vou com o meu grifo ao redor da minha base para ver quem está por ali! Enquanto isso, vamos torcer para que a mamãe, Bionic e Dragão sobreviva! Venha comigo! Vamos ver quem é que está tentando roubar os meus dinossauros ou até mesmo matar, né? Porque agora eu estou cheia de criaturas poderosas! Aquele King e Titã ali mesmo, meu filho! O maluco é brabo! Ninguém entra aqui dentro, não! Ninguém invade a minha base, não! Porque a Leti está cercada de dinossauros top! E hoje eu vou fazer uma mega evolução! Sabe com quem? Não! Adivinha com quem? Não sei! Com o lobo albino tóxico! Nunca nem vi! Vai ter a ver com ele! Eu vou evoluir ele! Ele não vai ser mais o albino! Ele vai ser o miranha! O miranha! Fiquem ligados! Confira o vídeo até o final! Vamos lá! Então estou aqui com o meu grifozinho! Vamos, grifozinho! A procura de alguma criatura que está por aqui rondando a base da Leti! Não sei o que é! Não está me cheirando muito bem! Agora tem King e Titã muito poderoso aqui! Vamos ver se tem alguma criatura... Eita, Berg! Por isso que eu gosto do grifo, cara! Nossa, que bosta! Por isso que eu gosto! Galera, eu estava rodando aqui com o meu grifo e olha o que eu acabei de encontrar ali! Um Godzilla bem pertinho da minha base! Bem louco! É sinal de quê? Não sei! De que ele estava rodando a minha base! Isso não pode acontecer! Eu vou pousar aqui, galera! E vou perceber para ver qual nível é esse Godzilla! Isso mesmo! Meu Deus do céu, cara! Vamos chegar mais perto! Caraca, cara! Galera, eu confesso para vocês que eu vou tentar domar esse Godzilla! E se for uma fêmea, galera, aí sim vai ser top! Por quê? Porque eu já tenho um Dark Godzilla gigante lá na minha base! E se essa aqui for fêmea, vai sair direitinho! Eita! Eita, Berg! Vamos, vamos! É bem ele! Ai! Abaixa, 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 abaixa! Abaixa! Grifo, cuidado, grifo! Fica aí, grifo! Meu Deus do céu! Aqui ele não pode me pegar, não! Ele ou ela, né? Porque se for fêmea, eu vou colocar para cruzar os dois! E vai ter filhotes de Godzilla! Será que vai sair um Dark Godzilla baby? Nossa! Aí vai fazer companhia para usar o Dark Godzilla baby que eu já tenho lá na minha base! Vamos ver, né? Vamos ver se eu vou conseguir domar aqui! Eita, Berg! Ele está bem ali! Oi, meu filho! Aqui, ó! Aqui, ó! Eita, eita! Ai, 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 ai! Ele está furioso, cara! Está furioso ou furiosa, não sei! Não faço ideia! Olha onde tem um Ceratossauros ali! Ai, meu Deus! Ele está tentando me pegar! Deixa eu vir para o lado de cá! Ele está vindo junto, cara! Ele está me vendo! Ai, calma, Letty! Cuidado, cuidado, cuidado! Vamos dar um jeito aqui de tomar essa criatura! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Vai, vai, vai! Sai! Eu vou cair! Gente, quase eu caio! Meu Deus do céu! Que susto, cara! Quase eu caio! Ai, meu Deus do céu! Tomara que ele não consiga quebrar essa pedra! Meu Deus! Qualquer coisa, o meu grifo está aqui do meu lado! O meu grifo tóxico, ele me ajuda! Ele é bastante forte! Não sei se é tanto quanto esse Godzilla! Ah, e lembrando! Esse Godzilla, ou esse, é um Godzilla normal! Um Godzilla comum! Não é um Dark Godzilla! Lá na minha base, eu tenho dois Dark, que é o Baby e o Dark Godzilla gigante, que já está na fase adulta! Se essa aqui for fêmea, vou colocar para cruzar! E se eu conseguir tomar, ainda tem isso, né? Realmente! Vamos lá! Vamos lá, gente! Cadê? Cadê você? Venha! Um, dois! Vai, vai! Eita, a Berg está acabando as minhas balas! Meu Deus! Cuidado, cuidado! Será que eu vou conseguir? Não sei, galera! Eu só sei que eu estou tentando aqui! Vibrações positivas para a Lety! Não! Ui! 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 Eu volto com vocês quando eu conseguir domar essa Godzilla! Doze segundos depois... Então, galera! Alguns minutos se passaram e olha que eu consegui domar! Isso mesmo! E olha, a melhor notícia! O que, Lety? Ela é fêmea! Ela é fêmea! Como é que é? Vamos ver se ela é fêmea! Ela é fêmea! Ela é fêmea! Agora, vamos torcer para que o de lá seja macho, galera! Para eu colocar os dois para cruzar! Então, vamos para a base e vamos tirar essa dúvida! Eu espero que a Bionic Dragão esteja bem, esteja curada! Vamos torcer para que isso aconteça, né? Eu dei estimulante para ela, igual vocês me pediram para fazer! Mas vamos ver como é que está a situação dela! Vamos ver se o Dark Godzilla Gigante, que está lá na base, for macho! Vamos colocar para cruzar! E logo, logo vai ter filhotezinhos e ovinhos de Godzilla Baby! Ou será que não? Ou Dark Godzilla Baby ou Godzilla comum, porque ela é comum! Então, vamos comer! Chegamos aqui na base, galera! E eles já estão cruzando, galera! O Dark Godzilla Gigante e a fêmea Dark... Dark não! A Godzilla comum, galera! Então, galera, eu estou muito feliz! Sabe por quê? Porque ele é um macho, cara! Meu Deus do céu! Combinação perfeita! Eu consegui! Ainda bem, né, cara? Então, vamos deixar eles dois cruzarem-se tranquilo aí! E eu tenho uma novidade para mostrar para vocês! Adivinha quem está curada? Adivinha, adivinha! Ela mesmo! A mamãe, dragão, pionico! Olha ela ali, galera! Conseguimos! Graças a vocês! Vocês que me ajudaram, na verdade, né? Faralete! Essa doença não é grave! Então, ela está curada! Vou colocar ela aqui dentro agora! Opa! Isso mesmo! Acho que ela estava com saudade dos filhotinhos dela, galera! Vocês acham que sim? Não! Eu acho que sim, né, cara? Prontinho! Está a fêmea e o macho aqui! Os filhotes estão ali crescendo! E agora vamos para as invenções da Letty, né? A caixa mágica da Letty lá no Obelisco! Vou explicar para vocês o que é que eu vou fazer agora! O que é que a Letty vai fazer? O que é que a Letty vai aprontar de novo? O que é que a Letty vai aprontar dessa vez? Então, fiquem concentrados aí! Porque hoje vai ser uma mega evolução! É o seguinte! Vou pegar o meu lobo albino tóxico! Vocês sabem que ele é muito forte! Dá para perceber olhando para ele, né? Vou pegar ele, colocar na pokebola! Vou colher um pouco do sangue do espino bionic! E vou levar lá para a caixa mágica no Obelisco da Letty! Isso mesmo! Vou colocar na caixa mágica o sangue do espino bionic e o lobo dentro da pokebola! Já avisei que vai dar merda isso! E aí, o que é que vai sair? O que vocês acham que vai sair? Vibrações positivas? Deixe a opinião de vocês nos comentários! E vamos para o Obelisco para a invenção da Letty! Vamos colher aqui um pouco do sangue do espino bionic e venha, meu filho! Isso! Não vai doer nada, cara! Não vai doer nada! Relaxa, 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 que eu vou precisar de você agora para a mega evolução da Letty! As invenções da Letty! Prontinho! Será que eu consegui recolher? Eu acho que sim, cara! Deixa eu ver aqui! Ah, consegui colher! Vamos colocar aqui no 8! Pegar a pokebola para colocar o lobo albino Toxik! E vamos para o Obelisco para a caixa mágica da Letty! E fazer essa mega evolução! Cadê isso? E agora vamos lá! Vamos para o Obelisco! Vou com o meu grifo tóxico, né? Enquanto isso, tá aqui o Dark Godzilla gigante! E a Godzilla comum estão cruzando! Logo, logo vai ter filhotes aí! Vamos adivinhar! Quero que vocês tentam adivinhar em casa se vocês acham que vai sair Dark Godzilla Baby! ou Godzilla Baby comum! O que vocês acham? Deixem nos comentários! Cadê o meu grifo, galera? Cadê meu grifo? Grifo! Cadê você, meu filho? Não suma não, cara! Eu preciso de você! Oxi, cadê você? Ah, ele aqui! Vamos para o Obelisco! Hoje a viagem vai ser com o grifo tóxico! Uhul! Vamos ver o que vai acontecer! Vamos ver o que vai sair de dentro dessa caixa mágica! E vamos descobrir logo, logo! Rumo ao Obelisco! Isso mesmo! Vibrações positivas! E já deixa embaixo nos comentários! Hashtag Letty! Você é inteligente! Porque eu sei que eu sou inteligente, né? Chegamos aqui na caixa mágica da Letty! Uhul! Vamos logo para essa mega evolução! Porque eu estou ansiosa! Venha cá! Eu acho que não tem nada aí dentro! Vamos colocar o lobo albino tóxico dentro da pokebola! E vamos colocar um pouco do sangue do Bionic Espinossauros! Não faço ideia do que vai acontecer, galera! Não faço ideia! Então vamos na contagem regressiva! É um... 1, 2, 3 e... Galera! Eu ouvi um barulho! Mas não foi um barulho imenso! Então estou aqui de costas para o Obelisco! E vamos ver o que é que saiu! 1, 2, 3 e... Oxi! Oxi! Não tem nada! Não tem nada aqui em cima! Só o meu grifo tóxico! Oxi! O que foi que aconteceu? Não! Vamos olhar dentro aqui da caixa mágica! Não! Não é possível, cara! Não é possível! Caixa mágica você não pode falhar agora! Opa! Tem alguma coisa aqui na pokebola! E eu não estou ouvindo o sangue do Bionic Espinossauros! Ah! Então só vou mostrar na base! Tem alguma coisa dentro da pokebola! Nem eu e nem vocês aí de casa sabem o que foi que aconteceu! Então vamos para a base! E lá eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu! Vamos lá, meu grifo tóxico! Voltar para a casinha! Para a nossa casinha! Galera! Não vale pular o vídeo! O que vocês acham que vai sair aqui quando eu jogar pokebola? Eu não faço a mínima ideia! Mas chegando na base eu vou matar a curiosidade junto com vocês! Chegamos na base da Letty! Isso! Vamos jogar a pokebola aqui! 1, 2, 3 e... Vai! Um lobo albino! Espera aí! Vamos chegar de perto! Nível 450! Eita, Berg! Nossa, cara! Uhul! Um Bionic Lobo Albino! Haha! Gostei, cara! Foi uma mega mistura! Eu pensei que ele ia nascer parecido com um espinossauro! Nascer não! Pensei que ele iria evoluir parecido com um espinossauro! Mas gostei, cara! É um Bionic Lobo Albino Tóxico! Vocês gostaram? Palmas para a Letty! Eu gostei! Eu não imaginaria que iria sair um lobo albino tóxico pionic! É um nome grande, né? Mas faz parte da vida! Eu gostei, cara! E é macho! Claro, né? Não mudou, não! Muito bom! Vamos chegar aqui perto! Vamos montar nele! Olha que legal, cara! Gostei, cara! Um lobo Bionic Albino Tóxico! Nome grande, mas faz parte! Gostei! Será que solta algum poder? Não sei, galera! Eu vou sair com ele no próximo episódio para poder um bar um pouco! Mas eu gostei! Maneiro, cara! Cheio de armaduras! Se vocês também de casa gostaram, já sabem o que tem que fazer, né? Deixa o like e deixa embaixo nos comentários! Hashtag Letty! Você é inteligente porque eu sei que eu sou! Não adianta dizer que não! Claro que eu sou, né? Então, se inscreva no canal! Espero que tenham gostado desse episódio! Até as próximas e beijo! Tchau! 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 E aí Tchau! Tchau!